Comprou o imóvel na planta, a construtora deu dois anos para entregar o imóvel e depois de dois anos o imóvel não foi entregue. A quem recorrer, para quem reclamar, como garantir os seus direitos? Claro, isso a gente diz hoje, com todo esse crescimento, a gente diz que pelas dores do crescimento, né? O que acontece? Às vezes há uma série de problemas, às vezes algum atraso, algum problema de qualidade, como tem em qualquer relação de consumo. Eu acredito que a melhor forma é um contato com a própria empresa que vendeu e procurar obter algum tipo de informação ou algum tipo de ressarcimento se há realmente um atraso, além do prazo que foi combinado, inclusive com prazos de carência que há pela entrega. Então, primeiro canal, diretamente com a empresa que vendeu, um diálogo e um tipo de compensação qualquer. Em segundo lugar, se tudo isso falha, existe a justiça para que isso seja determinado. Mas podendo, podendo, a pessoa, vale a pena quitar um apartamento na planta ou até por uma precaução esperar a chave e acertar completamente qualquer valor ainda em aberto? Pois é, aí é uma decisão financeira. A pessoa vai ver que se ela quitar na planta antes de lançar qualquer coisa, hoje é muito raro uma pessoa que tenha dinheiro para quitar na saída, né? Agora, ela tem que ter uma vantagem muito grande para fazê-lo. Claro. É, um desconto muito grande, mas sem dúvida ela terá um risco, porque durante um ano ou dois, durante a construção, muita coisa pode acontecer. Então, se houver uma vantagem muito grande, ele tem que avaliar isso. Agora, o melhor é ir pagando durante a obra, terminou e vai receber a chave, aí ele avalia se quer o financiamento ou se quer pagar à vista. Um imóvel, senso comum, quer dizer, em 10 anos, se eu financiar um imóvel de 100 mil reais, preço à vista, quanto eu vou estar pagando nesse período, mais ou menos? Aproximadamente pelo que o mercado está cobrando de juros aí. Dá um apartamento e meio, chega, dobrar um valor. Você vai pagar mais ou menos a mesma coisa ao longo de todo o tempo, o uso que você teria se tivesse alugado um apartamento também. Porque, ao você comprar à vista, é uma coisa, ao você comprar e pagar os seus juros, é a mesma coisa que você estivesse alugando um apartamento, pagando um pouquinho a mais. Então, se você pagar em 30 anos, sem dúvida, como se você comprasse um sapato em 30 anos, esse sapato não custaria 200 reais ou 100 reais, custaria sim 400 reais, 450 reais. Porque é o juro que você paga ao longo de 30 anos. Pode variar de porcentagens, vamos dizer, que se for 2 ou 3 anos, pode custar aí 10%, 5% a mais. Mas se for 30 anos, pode chegar sim a 50, 60% a mais. Nesse caso, você precisa morar, então é como se você estivesse usando o imóvel e pagando até pelo uso, e no final das contas, o imóvel vai ser seu no caso da compra, né? Agora, a entrega das chaves pode não significar um final feliz. Há muitas obras com mau acabamento e problemas de estrutura. O que fazer, por exemplo, quando o novo imóvel pode simplesmente desabar? Estes são condomínios de casas em São Paulo. Imóveis de bom padrão. Sonho de muita gente. Mas neste conjunto, pouco depois da entrega das chaves, o sonho virou decepção. O publicitário Ricardo Brandão comprou a casa há mais ou menos seis anos. Na semana passada, teve que deixar a casa, o imóvel, às pressas, porque foi interditado pela Defesa Civil. E por isso aqui, olha o tamanho das rachaduras que marcam praticamente quase toda a casa. Depois da reclamação dos moradores, a construtora enviou para cá essa equipe para fazer uma sondagem no solo. É uma verificação para se saber se o solo está se movimentando por causa da infiltração da água e causando as rachaduras nas casas. Quatro casas deste bloco aqui já foram interditadas pela Defesa Civil. Mas segundo os moradores, outros 20 imóveis deste mesmo condomínio também estão com o mesmo problema. Em nota, a construtora responsável informou que em 20 dias vai se reunir com os moradores e adotar as medidas necessárias na obra. Já neste prédio, erguido por outra construtora, os moradores brigam com a empresa há dois anos para resolver os defeitos em quase todos os apartamentos. Ainda no apartamento de Ricardo, as janelas não fecham direito. A maioria dos problemas do prédio já foi resolvida, mas só depois que os moradores entraram na justiça. É bom lembrar que a responsabilidade das construtoras não acaba quando as chaves são entregues. Para os danos que extrapolam só o imóvel, que trazem consequências ao consumidor, o consumidor pode reclamar no prazo de cinco anos e a construtora tem que reparar o mais rápido possível. Cinco anos é um prazo bastante longo para se perceber algum problema, né? Pode acontecer de ser entregue com problema de acabamento inferior ao que foi oferecido, algum problema mesmo técnico na obra, né? Não tem dúvida. Eu acho que a responsabilidade da construtora nem se limita a cinco anos. Tem itens como estrutura, por exemplo, que passa muito de cinco anos. E tem itens que são até de menos tempo, de um ano, dois anos, pintura, por exemplo, que tem que ser renovada, principalmente numa fachada, numa cidade poluída como São Paulo. Mas o importante é o seguinte, o nosso consumidor tem que ser sujeito de um apoio da construtora, de quem vendeu, e é isso que tem acontecido. Hoje se entregam em São Paulo 40 mil unidades por ano. Hoje se entregam em São Paulo 40 mil unidades por ano.